Olá jovens, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Henrique e nesse podcast hoje nós vamos conversar um pouco sobre mercantilismo e capitalismo. Para começar nós temos que iniciar pelo capitalismo sabendo que ele é o sistema financeiro mundial, econômico e financeiro que está presente em basicamente todos os lugares do planeta. Mesmo em lugares dos menores lugares como pequenas cidades com menos de 5, 3 mil habitantes até as mega cidades que nós temos com milhões e milhões de habitantes. O sistema capitalista ele está presente em todas as camadas da nossa sociedade hoje, pelo menos atualmente e mesmo naqueles países que nós temos o chamado sistema comunista ou sistema socialista nós temos uma boa presença de elementos capitalistas dentro de cada uma delas. O que nos faz e alguns pesquisadores e algumas pessoas têm até acreditado e dito que o sistema capitalista ele sempre existiu com características diferentes, mas sempre existiu o que não é verdade. Nesse podcast nós vamos entender que houve sim momentos em que não se havia o sistema capitalista. O primeiro passo para nós entendermos isso é entendermos que a história humana ela não é linear, ou seja, nós seres humanos nem sempre vivemos da mesma forma que nossos pais, nossos avós e nossos antepassados viveram. Cada tempo tem as suas peculiaridades e as suas próprias características. Entendendo isso nós podemos ir em frente, beleza? Bom, para podermos falar sobre o sistema capitalista nós primeiros temos que voltar lá para o fim do Império Romano, lá quando os Césares começaram a dar errado e o movimento bárbaro, também conhecido como movimento germânico, começou a se alastrar por todas as regiões do Império. Bom, quando isso ocorreu, os bárbaros ao invés de implantarem a sua cultura no mundo romano, eles fizeram uma simbiose, o que é que isso quer dizer? Eles misturaram muito da sua cultura com a cultura dos próprios romanos. Essa mistura de elementos romanos com elementos bárbaros ou elementos germânicos, como vocês queiram falar, ela acabou gerando um novo sistema econômico, social e cultural. Esse sistema nós chamamos de modo econômico feudal, ou em outras palavras, o feudalismo. Esse feudalismo era um sistema econômico que era baseado principalmente na palavra feudo, que era uma palavra que designava terras. O que isso quer dizer? As pessoas mais importantes daquele momento eram grandes proprietários de terras. Quanto mais terras um homem ou uma mulher tinha, embora nós tenhamos que falar, a quantidade de mulheres que tinham terras nesse momento são muito reduzidas, né? Se hoje nós já temos uma sociedade marcada pelo machismo, a sociedade cristã da Idade Média era muito mais machista que a atual. O que nós vamos perceber é uma presença muito clara da terra como elemento central. A pessoa não era apenas rica, ela tinha que ter terras para demonstrar o seu poder. Quanto mais terras ela demonstrasse, mais poder ela tinha. Então, isso acabou gerando um novo movimento econômico que não era baseado necessariamente na presença de valores financeiros, de ouro, de prata e de outras coisas. Isso fez com que a Europa se fechasse para um mercado nacional, que é o que eu quero dizer com isso? Que a Europa se fechasse para um mercado local e esquecesse de comercializar ou pelo menos diminuísse grandemente o comércio com grandes outras regiões. Passando um pouco à frente, após o movimento cruzado, nós vamos ver um reestabelecimento, com o passar de cerca de quase mil anos, o reestabelecimento do comércio. Isso vai ser explicado por vários fatores. Nós vamos ter as cruzadas, nós vamos ter o próprio crescimento populacional. E isso fez com que a sociedade que antes era muito ligada à terra fosse se desvinculando aos poucos a partir daí. É nesse momento que as regiões passam a ter uma maior influência, são as regiões urbanas. Enquanto que durante todo o período do feudalismo as regiões rurais são as que mais vão ser prepoderantes, nós já vamos ter, no final da Idade Média, um movimento chamado de Renascimento Urbano. Isso vai fazer com que as cidades europeias, que não deixaram de existir, mas diminuíram muito na época do feudalismo, voltassem a crescer e voltassem a florescer e se desenvolver. Isso acabou gerando grandes contrastes, porque a sociedade feudal não sustentava um modelo urbano de sociedade. Já que, por exemplo, só para tratar de um exemplo simples, nós vamos ter o escambo como a principal moeda no feudalismo. E o que é o escambo é a troca de mercadorias. Eu trocava feijão por galinhas, por vasos, por espadas, seja lá por o que for, havia um certo dinheiro, mas esse dinheiro não era importante. Ele era feito mais a partir de trocas de mercadorias. Quando nós vamos para o mundo da cidade, essa troca de valores já não é mais tão útil. É muito mais fácil a utilização do dinheiro do que de outra forma. Isso trouxe um problema. A quantidade de ouro e prata que era utilizado na Europa era muito pequena, já que, durante todo o período do feudalismo, não havia essa necessidade da busca por ouro e prata. Então, uma grande quantidade de ouro e prata que havia na Europa estava migrando para outras regiões do mundo, como, por exemplo, na Rota da Seda, que ligava a China, passando pelo Oriente Médio, por Constantinopla, aí chegava na Europa. Isso aí são assuntos que devem ser debatidos mais à frente. Bom, esse sistema econômico feudal vai ter uma quebra mais profunda graças a um movimento chamado de movimento reformista, ou movimento que nós chamamos de reforma protestante. Na reforma protestante vai haver uma quebra cultural. Ainda não é uma quebra financeira, mas é uma quebra cultural muito importante, porque, desde o fim do Império Romano, a única religião aceita em toda a Europa é o catolicismo romano. Como tal, ele mantinha o monopólio sobre vários aspectos, ciência, sobre cultura, religiosidade principalmente, mas também mantinha um controle muito forte sobre a economia. Desde o primeiro papa Constantino, o primeiro papa da Igreja Católica Romana, até a época da reforma protestante, o que nós vamos ter é uma grande quantidade de papas poderosíssimos, homens com grande quantidade de riquezas em terra e também de dinheiro. A Igreja Católica, por exemplo, ela proibia o que ele chamava de usura. O que era a usura? Era a prática comercial de você cobiçar riquezas, se não as riquezas espirituais. Em teoria, isso parece bonito, mas, na prática, queria dizer que não se poderia fazer negociações de empréstimo, havendo juros entre cristãos. Em outras palavras, uma das fontes mais importantes de dinheiro para o sistema capitalista, que é a fonte de empréstimos a juros simples e compostos, isso foi bloqueado pela Igreja desde a época do feudalismo. Quando a reforma protestante vai surgir, Martinho Lutero vai começar a explicar e debater sobre uma questão fundamental, o que é mais importante para Deus, isso na visão dele, a fé ou as obras. Na visão de Martinho Lutero, vai ser a fé. Então, você poderia fazer negócios, você poderia prosperar, você poderia enriquecer as custas do seu irmão cristão, cobrando juros de empréstimos sobre ele, desde que você estivesse com o seu coração puro diante de Deus. Isso trouxe uma nova perspectiva mundial, e o sistema econômico feudal começou a ruir pouco a pouco. Isso acabou trazendo um problema muito grande. Junto com essa reforma protestante, nessa mesma época, lá para os séculos XII, XIII e XIV, nós temos uma ascensão de um grupo de pessoas que moravam nessas cidades. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram os burgueses. Desde muito tempo, as antigas cidades medievais eram conhecidas como burgos. Uma denominação genérica para todas elas, especialmente nas regiões do Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a atual Alemanha e Áustria. Nessas regiões, nós vamos ter várias cidades que no final delas têm o nome burgo, como Hamburgo, por exemplo, é a cidade de Rã, a cidade de An. Então, nós vamos percebendo aí que esse nome burgo vai querer significar cidades. As pessoas que moravam nessas cidades eram chamadas, apelidadas de burgueses. Por quê? Porque viviam nos burgos. Fácil fazer essa ligação. Com o desenvolvimento dos séculos 12, 13 e 14, o aumento das pessoas na cidade, esses comerciantes começaram a vender mais e, se vocês conseguem entender onde isso vai levar, ganhando cada vez mais dinheiro. Esses homens começaram a querer fazer empréstimos, mas, graças à lei da usura, eles estavam proibidos. Quem vai resolver isso? A Reforma Protestante. Após a Reforma Protestante, vai ser liberada a percepção mais capitalista, ou seja, mais de capital, mais da acumulação de bens do que outros aspectos. Isso vai levar a uma ruptura e a uma ascensão muito grande por parte da burguesia. Ruptura do sistema feudal, que já estava velho, com mais de mil anos de existência, e, agora, uma ruptura final com o surgimento do sistema mercantilista, que é o que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Bom, a partir do desenvolvimento de outras regiões, como nós podemos citar Portugal, Espanha, começa-se a ver o desenvolvimento da aliança entre os reis com aqueles burgueses que estavam interessados em ganhar dinheiro. Como assim interessados em ganhar dinheiro? É simples. Os burgueses faziam empréstimos aos reis, empréstimos esses com juros, e os reis podiam pegar esse dinheiro, contratar mercenários, melhorar o seu exército e, por fim, fazer uma obra que eles já queriam há muito tempo, mas não conseguiam, que era o quê? Acabar com os senhores feudais, acabar de vez com o feudalismo. Com, agora, o financiamento por parte dos burgueses, o rei finalmente conseguiu autoridade e poder financeiro e militar para poder finalmente acabar de vez com a estrutura feudal. Isso acaba levando ao surgimento de uma nova forma de se entender política e, claro, se entender o mundo. Por quê? Agora, haveriam reinos, haveriam novos reinos que seriam chamados mais na frente de estados nacionais. Esses estados nacionais, eles têm várias características, não é o nosso objetivo trabalhar especificamente sobre a fundação dos estados-nação, mas é importante citar que nesses estados-nação vai se desenvolver um novo sistema econômico que vai romper com o feudalismo, vai romper especificamente com as tradições da antiga igreja católica e agora vai haver uma nova forma de entender. A própria igreja católica vai se adequar, vai fazer a chamada contra-reforma e nessa contra-reforma ela vai permitir também o que antes condenava como usura. Beleza? A partir daí, vai surgir o que nós conhecemos como mercantilismo. O que era o mercantilismo? Era o novo sistema financeiro que estava sendo engravidado, estava na barriga do sistema feudal, mas ainda não havia sido germinado. O capitalismo estava prestes a surgir, mas ainda não estava pronto. Ainda não havia sido desenvolvido em suas capacidades máximas, então houve um intervalo de tempo entre o feudalismo e o capitalismo que nós chamamos de mercantilismo. Esse mercantilismo, ele tem características específicas a ele que são diferentes do sistema capitalista atual. Vamos citar uma por uma. A primeira característica do mercantilismo é a questão do metalismo. Lembrem-se que eu disse a vocês que quando as cidades europeias voltaram a se desenvolver, houve o problema das moedas e houve o problema da questão de falta de dinheiro. Não havia ouro, não havia prata. Isso acabou gerando uma corrida entre os reinos, primeiro Portugal e Espanha, mas depois Inglaterra, França e demais reinos europeus, uma corrida desenfreada por ouro e prata. Era necessário que houvesse o máximo de ouro e o máximo de prata possível para garantir a renda e garantir a fortuna de um reino. A ideia era de que quanto mais ouro e quanto mais prata um reino produzisse, mais rico seria ele. Parece óbvio falar isso, mas não é, já que haviam outras formas de riqueza também, além de ouro e prata. Mas nesse momento específico do metalismo, nesse momento específico do mercantilismo, o metalismo vai ser o mais importante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a busca por ouro e prata e até outros metais preciosos também é o que vai garantir ou não a riqueza de um reino. O segundo item que nós podemos falar como característica do mercantilismo vai ser a balança comercial favorável. Essa história de balança comercial favorável é um pouco mais complexa do que o metalismo. Eles entendiam naquela época que o todo governo ele deveria ter uma espécie de balança. Como vocês sabem, toda balança tem dois lados. E nesse caso, os dois lados eram exportação e importação. A exportação sendo a venda de produtos para outros lugares e a importação, a compra desses mesmos produtos. Com o desenrolar do tempo, isso acabou se tornando uma obsessão dos estados. Que obsessão era essa? Vender mais do que comprar. É como você ter um salário e com esse salário você ter que sempre gastar menos do que guardar. Então, se você ganha 100 reais todos os meses, você deveria no máximo gastar 99, porque pelo menos um você teria que ter para manter a sua balança comercial favorável. Então, os estados vão ser incentivados a cada vez mais produzir seus próprios produtos e comprar menos de fora. Isso também tinha outro lado obscuro por trás. Lembra aquela burguesia que ajudou os reis lá atrás a comprarem e desenvolverem seus exércitos? Pois bem, lá a troca estava sendo feita agora. O rei ajudava a burguesia e protegia de volta a burguesia de produtos estrangeiros. E para isso nós vamos para a próxima característica do mercantilismo, que é o quê? Protecionismo comercial. Protecionismo comercial nada mais é do que um país proteger o seu próprio mercado, proteger o seu próprio produto. Aí você pode dizer não, isso é ótimo, é maravilhoso, cada estado tem que fazer isso. mas veja, nós temos produtos que custam um preço em um país, mas às vezes como há uma dificuldade grande de arrumar esse tipo de material, deveria comprar. Mas, sob a lógica da balança comercial favorável, institui-se o quê? Que você tem que dar prioridade para produtos do seu próprio país do que de produtos estrangeiros. E isso acabou levando a alguns países a produzirem produtos de má qualidade e vendendo eles caros. Em outros países tinham produtos de melhor qualidade, desculpem, outros produtos tinham melhor qualidade por um preço mais acessível. Para poder combater isso, foi feito o protecionismo, que nada mais é do que você colocar impostos pesados sobre produtos de fora para que aquele produto que é melhor e mais barato fique mais caro. E você pense duas vezes antes de gastar mais para comprar um produto estrangeiro. isso deu à burguesia a capacidade de juntar dinheiro. Isso acabou sendo chamado nas ciências econômicas de acumulação primitiva de capital. Eles estavam juntando o máximo de capitais possíveis para quando o sistema capitalista estivesse em uso ele pudesse explorar o capital de formas variadas. Outra característica fundamental dessa época do mercantilismo vai ser a questão do colonialismo. Você vai perceber se vocês tiverem curiosidade já sabem que Portugal é um país muito pequeno no mapa. Para aqueles que são bons em geografia sabem que ele fica à beira do oceano Atlântico mas sabem também que ele tem um território muito pequeno. Como é que países com território tão pequeno vão produzir produtos para alimentar o seu próprio país e ainda vender para os outros? Fácil. Colonização. O que isso quer dizer? Arrumar territórios fora da sua sede arrumar territórios em outras localizações. Vocês vão lembrar que nessa mesma época lá para o século 15, século 16, século 17 é a época das grandes descobertas. É a época do mundo das descobertas do mundo novo ou do novo mundo que são algumas regiões da Ásia que ainda não havia sido descobertas mas principalmente a Oceania e também a América. Então essas regiões elas vão ser colonizadas ou seja elas vão trabalhar para outros países elas vão trabalhar para outras regiões e às vezes muito longe da sua sede. Então o que nós vamos perceber é que dentro desse novo sistema que vai causar um grande impacto no mundo que é o sistema mercantilista nós vemos aí uma grande exploração por parte de colônias para gerar riquezas para a metrópole havendo assim a divisão país sede vai se chamar metrópole e as colônias sendo assim chamadas bom atravessando essa fase nós temos outra característica importantíssima do mercantilismo que é uma questão da desumanização do homem para poder ganhar dinheiro esse homem ele não vai poder ter escrúpulos morais ele não vai poder ter todos aqueles escrúpulos religiosos que a igreja tanto pregava era necessário se despojar deles e o que se institui se institui a prática do escravismo que nada mais é do que você pegar outros seres humanos exatamente iguais a você e transformá-los em produtos reduzi-los à qualidade de coisas fazendo com que nós tenhamos uma das maiores crises humanitárias da história do mundo iniciando-se a partir do século 16 e que vai se render até o final do século 19 início do século 20 milhões e milhões de pessoas vão ser raptadas e vão ser retiradas das suas áreas natais e levar sob coerção ou seja a força em fazendas a milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância isso vai se tornar mais notadamente presente na questão da África e aqui no Brasil no nosso país nós vamos ter uma ligação muito forte e de números que variam muito entre 3 e 8 milhões de seres humanos que tenham sido raptados que teriam sido raptados e trazidos aqui a força para trabalhar em fazendas de cana fazendas de algodão para trabalhar em serviços domésticos e também para fazer outros serviços de outros tipos para seus senhores então esse sistema mercantilista ele vai ser uma forma brutal do capitalismo que o que é o sistema capitalista de uma forma mais generalizada de uma forma mais simplória o sistema capitalista nada mais é do que a forma e o sistema financeiro em que pessoas buscam lucro acima de qualquer coisa o sistema capitalista ele é o sistema financeiro que busca mais do que qualquer outra coisa que alguém tenha lucro sobre o outro e esse outro pode ser um cristão um judeu um muçulmano um infiel e com o sistema capitalista todas essas barreiras vão sendo desmanchadas a ideia de trabalhar sobre o sistema capitalista vai ficar para um outro podcast para um outro momento mas fica aí a impressão de vocês entenderem como é que começa essa longa jornada do capitalismo que vai começar lá no século 16 no final do século 15 com a reforma protestante com o fim do feudalismo com a ascensão da burguesia tudo isso vai gerando vai trazendo no seio da sociedade mundial a ideia de capitalismo idade essa que não deve ser confundida como uma ideia que já vem da humanidade desde tempos imemoriais nós também não podemos cair na tentação de imaginar como fez o filósofo Karl Marx de imaginar que a sociedade antiga a sociedade da pré-história era um comunismo lindo e maravilhoso onde todas as pessoas viviam em comunidade também não podemos imaginar isso mas não existe dentro da história da humanidade uma exploração tão forte e tão perigosa do homem pelo próprio homem como os autores marxistas vão falar logo depois a exploração do homem pelo homem vai se tornar mais perversa só quando surge o movimento mercantilista e por fim o movimento capitalista antes disso havia exploração havia nós vamos ter os servos na idade média nós vamos ter a presença de até escravos em idade antiga e outros momentos da história mas nada com o objetivo de uma produção desenfreada de lucro nada com o que nós podemos comparar com a estrutura moderna de hoje que nós não temos mais escravos mas nós temos pessoas que vivem à margem da sociedade porque elas não têm acesso ao capital e por isso acabam sofrendo em decorrência a isso pois bem hoje é isso que eu queria conversar com vocês espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima tchau